Não, não tem problema, já falei que não tem problema, eu não tô f***a. Convenceu um total de zero, pessoal. E aí, por favor, você coloque a perna aqui. Obrigada, mantenha o seu pezinho assim, tá? Eu vou fechar? Se doer, você me fala. Tá bom? Quer pegar mais um pouquinho? E agora, tá bom? Adicione o seu agrado? Quer uma aula, um café, tipo, isso aí? Tá, amiga, vambora. Eu vou pegar uma maçã. Eu quero um movimento bem completo. Lá atrás, a maçã, tá? Primeiro eu quero do seu movimento, depois eu te falo. Aí você estende, ó. Ó, aí você estende lá em cima. Isso. Eu só quero um movimento completo. Tá, 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 vai. Não, não, não. Não mete mais a mão aí, não. Não, 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 não. Três. 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 Não, três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Amiga. Completa o movimento. Eu não vou contar. Cinco, sete. Três. Ó, tá tudo aqui, ó. Tá, 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 vai, vai. Dez. Lá atrás. Não vou contar. Três. Quatro. Pega a força, p***a. Seis. Bora, Viane. Posta você tem, cara. Soltam três. Cinco. Uh. Vai, vai. Não, quatro. Ajude, então. Cinco. 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 Oito. Nove. Vamos. Vai, completo. Eu te ajudo. Dois. E nove. Vamos. Boa. É o último, é pra acabar. Dois. Três. Um. Vem baixo. Dois. Não. Dois. Posso? Pô, já contou três. Quatro. Isso. Cinco. Oito. Vamos. Nove. Vamos. Dez. Amai. Não. Dez, vai lá. Mais um. Vai. Sete. Dois. Vai. Era pra gostar ali, né, bonitona? Sempre um bom pra mais é bom. Vai. Bora, Viane. Caramba. Caramba. Ah. Ah. Ups. 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 É a última série na cadeira da morte, e aí a gente vai fazer cinco drops. Pra quem penetra o morte? Rápido, rapido. Olha ali, olha ali. Eu vou botar uma caveira aqui. Isso, meu Deus! São cinco séries, vamos focar, vamos focar, tá? Vai, tenta ser carinhosa na última série. Calmozinho. É, então, pessoal do YouTube, vamos aqui fazer a cadeira flexora, é um dropzinho, né? Um drop. Vá. Vamos. Dropzinho. Porrada de verdade. Faz o seu máximo. É o final. Ótimo. Pessoal, cinco séries, falha a cada série, um dropzinho, tá? A gente vai diminuindo, falha, diminui, falha. Gente, lembrando, a falha depende mais do aluno do que de mim, tá? Se meter migué, aí é contigo mesmo. Falha é falha. Arranho. Vamos lá atrás, vai atrás. Moça. Vai. Vamos. Tem força, puxa aí. Tem força. Não. Você é que vai diminuir. Continua. Não. Vai. Vai, força. Atrás. Atrás. Tem força. Vamos, completo. Tem força para puxar e vai até o final. Vamos, vamos. Perdeu uma amplitude. Qualidade de movimento. Começou a usar outra parte do corpo para treinar? Isso já é fato. Foi muito bom. Oma. No crap. Começou. Ai, ai, ai! Vai, 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 vai! Vai, joma, dá mais joma. Dá mais! Olha a força que você tem! Bora! Tem força puxa! Bora! Ai, não! Eu não ia! Vai, bora! Corra dele, vai, vamos! Vai! Caramba! Vai! Vai! Vamos! Poxa! Lá atrás! Vamos! Bora! Sai do banco! Sai do banco! Vai! Vai! Bora! Dá mais! Dá mais essa! Essa! Vai! Poxa! Poxa essa! Poxa essa! Dá mais um! Vamos! Lá atrás! Vai! Vamos! Vai! Puxa! 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 Caramba! Descoteou! Não sai da mão! Tá desculpada! Uma e depois de duas horas surrando a gente, agora ela desculpa? Foi bom! Foi uma estrela! Foi bom na cidade! Agora você é o Uber Black! Não! Ainda não! Ainda tá no X! Gostou desse vídeo? Curte! Comenta! Compartilha! Chama sua amiga pra treinar! É isso aí gente! Treinar é a arte de você se concentrar no seu melhor! Gritando! Concentrada! Chorando! Xingando! Abraçando! Rindo! Da teu jeito! O importante aqui é que todos nós somos bravos! Até o próximo vídeo! Amo vocês! Essa é Lívia! A nossa futura campeã wellness! Que delícia! Maravilhoso! Dia incrível! Amo vocês! Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovada em todos os laudos! Matéria-prima importada! Melhor custo-benefício! Possuímos uma linha completa de suplementos! Confira no nosso site!